Podemos ver água por toda parte, que muitas vezes é um dado adquirido. Água é vida, mas o que faríamos sem água para beber? Estou emocionado! Mesmo assim, por causa das doenças e dos parasitas tropicais, nenhuma gota desta água é segura para o nosso consumo. Esta é a realidade cotidiana dos povos que vivem às suas margens. Aí está o nosso desafio. Meu nome é Marcos, evangelista rosa, missionário no Amazonas, chamado para um trabalho apostólico, servo de Jesus Cristo, para poder entregar a minha vida, para que outros possam voltar para o Senhor, conhecê-lo. Quando eu cheguei ao Amazonas, nós nos deparamos com uma realidade bem desafiadora. Os indígenas estavam muito fechados para os evangélicos. Começamos relacionamentos com alguns indígenas, mas esses relacionamentos disseram para nós que nós não podíamos entrar na reserva. O não indígena é rejeitado para entrar nas comunidades indígenas. De repente, nós nos deparamos com uma realidade. Havia três poços que missionários haviam furado nas comunidades indígenas e esses poços haviam dado problemas e há anos esses problemas não foram resolvidos. Então, nós assumimos a responsabilidade, junto com o Thomas e alguns outros irmãos, para refazer esses poços. Através do Scott, que é um grande amigo americano, compramos equipamento e começamos a cavar. Tínhamos experiência, não sabia como fazer, mas tinha algo que nos movia, que era a fé que o Senhor estava conosco. Então, esse processo começou e abriu uma porta para nós diante dos indígenas satéreas. E, através da furação de poços, conseguimos cavar o coração dos indígenas. Nós temos um bom relacionamento com os chefes indígenas hoje e isso nos possibilita acesso às 42 comunidades existentes. Tem que contar uma diversidade de comunidades ribeirinhas também. Por causa disso, vemos a furação de poços uma estratégia do próprio Deus. Em agosto de 2013, Pastor Marquinhos levou uma equipe de 27 homens, mulheres e crianças, por uma das afluentes do rio Amazonas, para perfurar um poço de água potável, favorecendo uma comunidade nativa do Sateré. Enquanto os homens trabalhavam noite e dia na perfuração para trazer água para o vilarejo, as mulheres e crianças se empenhavam para construir o bom relacionamento com o povo Sateré e assim compartilhar a água viva de Deus, que é a salvação através seu filho Jesus. Após três dias de trabalho braçal intenso e quando o poço estava em fase de finalização, um dos canos que alinham o poço se desmoronou, caso que impediu a conclusão deste trabalho. Ainda que este contratempo causou tristeza a todos, provou ser ainda maior oportunidade para a obra de Deus nesta comunidade de Sateré. Enquanto comiserávamos entre nós, surgiram momentos para orarmos e ministrarmos que outrora não existiram. Portanto, mesmo que uma equipe terá de retornar e concluir a obra do poço, estamos cheios de alegria por poder participar com os planos de Deus ali. Hoje nós temos recebido visitas de várias igrejas do Brasil e até fora do Brasil e entendemos que a missão aqui é grande e é para todos. Não depende de mim nem de outras pessoas, mas depende daquilo que o Senhor está fazendo em um conjunto de pessoas. Então temos expectativa que a igreja brasileira possa participar cada vez mais em oração, enviando missionários preparados para o lugar, contribuindo e passando a informação daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Assim nós teremos uma batalhão de pessoas para poder resgatar este lugar para o Senhor. Essa é a minha grande expectativa da igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor possa entender o papel dela naquilo que Deus está fazendo. Depende de todos nós. Uma pessoa cuja vida foi transformada por esta água viva de Deus é o Joel Mendes. Joel Mendes cresceu em Maués e tornou-se um mecânico muito bem sucedido em Manaus. Depois de perder tudo, ele caiu em uma vida de drogas e alcoolismo. Com a intervenção de seu irmão, sua vida foi renovada através de um programa de reabilitação de drogas que é filiado a AM e centrado em Cristo. Agora totalmente comprometido com Cristo, ele serve na equipe do pastor Marquinhos como um mecânico, mantendo o equipamento ligado e funcionando neste ambiente hostil. Ele traz a seguinte mensagem para você. Eu queria agradecer de coração essas pessoas que podem ajudar e contribuir para que a gente leve vida, que a água é vida para essas pessoas. Desde já estou orando por todos vocês e acredite que isso é real, vale a pena, qualidade de vida, a água é vida que a gente leva para essas pessoas. Enquanto Deus estiver nos fortalecendo, nossas mãos vão estar trabalhando para que isso aconteça. E aí Obrigado.